Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo vamos falar sobre Vale, a princesa, a rainha dos dividendos da Bolsa Brasileira, junto com algumas outras que eu sei que vocês gostam bastante, Petrobras, Banco do Brasil, BB Seguridade, etc. Mas a Vale tem chamado muita atenção nos investidores. E por quê? Porque ela tem caído bastante. No dia que estamos gravando esse vídeo, a Vale está caindo 13,5%, puxa o Ibovespa para baixo. E aí eu quero trazer para vocês não só o que está acontecendo, porque o que tem acontecido são muito questões voltadas para o curto prazo, mas também trazer sobre o futuro da companhia. O que a gente pode esperar para a Vale? Quais são as perspectivas? Como é que estão os fundamentos da empresa para os próximos anos? Que é isso que interessa a você, investidor longo prazo. Vamos para o vídeo, sem mais enrolação. Só antes, peço para você se inscrever no canal, deixar um like e colocar nos comentários Você é investidor de Vale? O que tem achado da Vale? Está comprando ou não está? Quero saber o que você está fazendo e vamos lá. Então é isso, vamos lá. A Vale, o que acontece? A gente teve algumas notícias essa semana que impactaram o operacional da companhia. Como foi o caso da paralisação, interrupção das atividades da mina de níquel no Pará. A gente teve uma interrupção que deve durar algo como uma semana por conta de falta de energia. A gente teve alguns vendavais na região de Urilândia, do Pará. E esses vendavais acabaram por atrapalhar ou danificar o sistema de transmissão de energia na localidade. A princípio foi só esse o dano. A gente não teve nenhum dano com funcionários, nenhum dano nas cidades próximas, o que poderia, de alguma forma, impactar os funcionários com questão de suprimentos, etc. E nenhum dano nos ativos da Vale. Então, nada estrutural aconteceu por lá. Apenas conjuntural, apenas uma questão de curto prazo. Esse curto prazo, ele deve impactar a produção de níquel no trimestre. Ou seja, a produção de níquel deve cair no quarto trimestre. Lembra que a gente já está no quarto trimestre do ano. E essa queda pode ter algum tipo de resquício dentro do resultado. E esse deve ser um dos motivos da queda da Vale. Só que esse impacto é mínimo, pessoal. A Vale deve, a queda na produção, deve ser de algo como 1.500 a 2.000 toneladas. Enquanto a gente tem um guidance anual de cerca de 150 mil toneladas de níquel. Então, a gente deve ter impacto marginal. Não deve impactar resultado. Mas o mercado, como vocês bem sabem, gosta de pressionar ou gosta de pesar demais no curto prazo e ignorar o longo prazo. E eu quero olhar o longo prazo aqui com o auxílio do Status Invest. Existem três grupos de indicadores que eu gosto muito de analisar quando a gente olha para a Vale. O primeiro é preço, porque na minha visão, o preço demonstra quão descontada a companhia está. O segundo, endividamento. Então, com o endividamento da Vale a gente consegue ter uma ideia acerca de riscos. E o terceiro, rentabilidade. Porque com a rentabilidade a gente consegue saber como está a saúde da operação. Entenda, se você pega preço e ele está muito esticado, pode ser que não seja uma boa oportunidade, porque você está pagando muito caro. Então, se o endividamento está muito elevado, você pode estar pagando um preço barato, só que você tem um risco de alavancagem financeira aqui, e aí esse risco pode estar sendo precificado pelo preço mais baixo. E quando você pega a rentabilidade, você está vendo quanto dinheiro a Vale está dando. Você pode estar pagando muito barato por um ativo, mas a rentabilidade dele é tão ruim, tão baixa, que não faria sentido, não vale nada. Se você tem algo que não gera valor, ele não vale nada. E aí a gente consegue ver essa geração de valor dentro da rentabilidade. Quando a gente olha preço, valuation, a Vale, ela está muito atrativa. Yield, dividend yield de 11%. Que empresa que traz um dividend yield de 11%? Quando a gente olha as perspectivas futuras, utilizando o módulo forecast, a gente vê um dividend yield e a gente tende a ter uma queda no preço do minério no futuro, é esse que está precificado pelo mercado e por isso que a cotação da Vale está tão aquém do esperado, ainda assim, a gente está falando de um dividend yield próximo de 9% por ano. 9% mais o crescimento que ela deve entregar, o que traz um retorno bastante satisfatório. Para esse ano, a gente está falando de 9%. Para o ano que vem, 8,65%. É um dividend yield bem interessante. Além do dividend yield, a gente também tem um preço lucro, PL, de 5,85 vezes para esse ano. 5,7 vezes para o ano que vem. Bem abaixo da média histórica. Se a gente for pegar, por exemplo, nos últimos anos, desde 2017, a gente teve 2017 um PLD 12, 2018 um PLD 10, 2020 um PLD 17, e aí 2021 foi um ano um pouco mais atípico. Mas esse 5,6 vezes é abaixo do que a gente tem como média histórica e também em comparação aos principais players do mercado. Então, primeiro indicativo, que a Vale sim está bastante descontada. Segundo ponto que eu quero trazer é sobre endividamento. Vocês podem me perguntar, pô, João, a Vale está descontada porque ela está muito endividada? Não é o que acontece. Ela está com uma dívida líquida sobre patrimônio líquido de 0,23. Em média, a gente tem empresas se alavancando até 0,50, ela poderia dobrar essa alavancagem. Dívida líquida sobre EBITDA, que é uma prótese da geração de caixa, 0,57. Também um indicador muito abaixo do que a gente teria como preocupante. Até uma vez e meia, muito tranquilo. Então, a Vale poderia triplicar seu endividamento. Então, assim, pessoal, dívida não preocupa. E aí vocês podem me perguntar, pô, João, mas tem aquele passivo da Mariana que tem sido discutido, etc. E aí, é bastante cedo para a gente afirmar qual é esse valor. Tem sido falado sobre uma cifra de 140 bi, pago em 15, 12 anos. E esse passivo iria para a Samarco e aí teria a BHP e a Vale como controladoras da Samarco, por assim dizer. E aí poderiam ter que fazer esse pagamento. Isso não me preocupa tanto, até porque ela teria capacidade de gerar caixa e pagar, caso, no pior dos casos, no pior dos cenários, ou se alavancar mais, porque o endividamento está muito controlado, e pagar. E aí não teria impactos grandes no fluxo do endividamento para o seu acionista. Então, segundo aspecto, endividamento check. Só que vocês podem me perguntar, bom, e a rentabilidade, João? A rentabilidade da Vale está muito interessante também. Quando a gente pega o ROE dela, estou falando um ROE de 23%, que é um ROE bastante acima do que a gente tem na média da Bolsa Brasileira. A média da Bolsa é algo como 12% a 15% de ROE, de retorno sobre o patrimônio líquido. Quando a gente pega a média do setor, e a gente até consegue ver a média do mercado da atuação da Vale, a gente está falando uma média de rentabilidade próxima de 12,4%. A Vale tem 23,7%, muito acima. Um outro indicador que eu gosto muito é o ROE, retorno sobre o capital investido, que é o retorno realmente sobre a operação. E quando a gente olha o ROE, que vale também um ROE de 21,5%. Um ROE bem acima na média, quase duas vezes a média do seu setor, que é 10,6%. Então, a Vale tem um preço bastante descontado, isso se traduz em dividend yields mais elevados. Você tem um endividamento controlado, que traz uma segurança maior, e você tem uma grande rentabilidade, o que traz geração de valor a longo prazo. Então, na minha visão, pessoal, a Vale é uma empresa bastante saudável, com grande capacidade de pagar dividendos e com forte geração de valor para o seu acionista. Olhando isso, me parece uma boa empresa para quem pensa no longo prazo. E se você quer ter uma análise mais completa sobre a companhia, convido a se inscrever, a utilizar o link que está aqui na descrição e se tornar assinante do Suno Premium com 25% de desconto. Está na descrição, se você é um assinante, vai lá, corre, se inscreve, que você vai ter uma análise muito mais completa da Vale, indicando qual é o preço que a gente encomenda, qual realmente é a nossa recomendação, relatórios, vídeos, comunicados e muito mais. Então é isso, pessoal, queria agradecer mais uma vez a participação de todos. Coloque no comentário o que você achou no vídeo, deixa o seu comentário lá, deixa um like, não custa nada e divulga esse conteúdo para mais pessoas, para mais investidores. E por fim, se você não é inscrito, se inscreva no canal para saber mais sobre investimentos na Bolsa e Valores. Está certo? Forte abraço a todos e vejo você no próximo vídeo. Tchau.